Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Bom feriado pra todos que vão estar tirando esse dia pra ficar de boinha, pra ficar em casa, pra dar um rolé com a família, pra dar um rolé com o namorado, com a namorada. Espero que todos aproveitem, e muito, não só o feriado, mas também que aproveitem uma data FIFA que a gente não vai ter jogo do Atlético. Então, de alguma maneira, a galera vai conseguir relaxar, tirar esse estresse que a gente vem vivendo nas últimas semanas de um Atlético que parece que acabou a temporada de vez, né? Parece que é uma temporada que não tem muito mais da onde tirar situações, então a gente já planeja 2024, a gente já conversa sobre 2024, um centenário que não necessariamente vai ser como o torcedor do Atlético, em algum momento imaginou, com disputa de Libertadores, ou um time mais poderoso em relação a reforços capazes de brigar, quem sabe, por um título de Libertadores, ou estar numa primeira prateleira junto com os clubes mais ricos do futebol brasileiro, e o Atlético vai ter que competir no modo Atlético. O Atlético vai ter que competir com menos que os seus principais concorrentes, o Atlético vai ter que competir utilizando jovens, utilizando muita capacidade de prospecção, e não que isso seja um problema. Nas últimas temporadas, o Atlético teve muita força pra competir nesse modo Atlético, nessa forma Atlético de se jogar e de se fazer futebol, que eu acho que é muito sustentável, de alguma forma, né? Acho que o clube encontrou, em meio a tantas dificuldades, uma forma de competir. Em 2023, acho que de várias maneiras fugiu dessa forma, e acabou não competindo como se imaginava o que afeta diretamente o ano do centenário. E muito desses erros, ou dessa fuga que o Atlético teve, tanto interna nos bastidores, como interna em relação aos jogadores que a gente vê dentro de campo, eu acho que tem muito a ver com um problema, virou muito comum a gente ver a torcida do Atlético tentar elencar o porquê a temporada de 2023, ela não foi tão proveitosa, ela não foi tão vitoriosa, ela não foi tão vencedora pro Atlético. Muita gente acha que é pelo elenco curto, outras pessoas acham que é pela escolha dos treinadores, né? É muito comum a gente ver, ah, escolheu dois estagiários, por isso que a temporada não funcionou. Outras pessoas acreditam que foi por algum erro de planejamento, usar a equipe principal no Campeonato Paranaense, mas no final das contas, em meio a todos esses erros, eu acho que existe um erro principal porque influencia todos esses erros, que é a falta de um diretor de futebol, ou um diretor de futebol que inicialmente não deveria estar nesse cargo, mas mesmo assim era um diretor de futebol, o que mostra o meu desespero em relação a essa função. Eu não gosto do Filipão, e o próprio Filipão, ele falava no começo da temporada que ele nem sabia direito o que fazer como esse head coach, como esse diretor técnico. E durante muito tempo, a gente ficou se perguntando, caramba, cadê a influência do Filipão? Mas querendo ou não, era um cara que tem uma bagagem muito grande, um cara que tem uma história muito grande de futebol, comandando o futebol do clube. O Atlético, ele termina a temporada com uma estrutura do seu departamento de futebol absurda. O Atlético tem o técnico, o Atlético tem o CEO, que é o CEO do clube, que está envolvido em várias outras negociações, não diretamente, por exemplo, na maneira como o time joga, ou na forma que o time vai se comportar no mercado, ou se o jogador X está rendendo ou não. Ele está pensando na venda do Vitor Roque, na próxima contratação de peso, ou na negociação da SAF. E é essa a função que o Alexandre Matos tem no clube. E a partir do CEO, a gente tem o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Mário Celso Petralha. Então, assim, existe um buraco. Existe uma lacuna pouco preenchida. Se fala da chegada do Alex Leitão, para ser esse CEO geral, o Alexandre Matos está mais destinado ao futebol, acho ótimo, mas o Atlético ainda precisa de um diretor técnico para ser essa voz entre a diretoria, o elenco e a comissão técnica. E se você acha que 2023 foi péssimo, você está concordando comigo que tudo que a gente mais precisa é desse diretor técnico. Porque um diretor técnico avaliaria. Cara, o time não está jogando o suficiente. Ou o diretor técnico avaliaria. O trabalho desse treinador não é o suficiente. Só que a impressão que dá é, as coisas não aconteceram, alguns departamentos falharam, a gente tem um monte de resposta para ser dada e parece que em nenhum momento alguém vai chegar, vai conversar com o torcedor, alguém vai chegar e vai dar alguma explicação. E parece que rola uma certa impunidade. Não que os jogadores cometeram um crime, né? Eu acho que é importante a gente também não comparar um crime com um erro técnico, com falhas de jogadores que eles erraram. Eles erraram. Mas assim, eu acho que existe... O jogador, ele erra e fica por isso, sabe? O jogador, ele precisa estar sendo cobrado. O jogador sul-americano, eu acho que ele precisa de uma pressão maior dentro do clube até para ele render. Ultimamente tem saído muitos podcasts dos jogadores do Fluminense, das pessoas que trabalham no Fluminense como um todo, e eles falam da importância do Diniz em relação a essa capacidade que ele tem de estar sempre cobrando, de estar sempre buscando melhor. E desculpa, o Wesley, ele pode cobrar, como já cobrou. Tiveram episódios, por exemplo, dele botar Vitor Roque e Vidal numa sala e comer o esporro os dois, porque não estavam pressionando. Já fez isso com o Vitor Bueno também. Mas no final das contas, ele é o técnico interino. Então o jogador, ele pode até ouvir o esporro. Mas no final, ele não assimila da mesma maneira. Então a impressão que se tem é que a gente precisa de uma peça forte no departamento de futebol, que dialogue bem com diretoria, com esse triângulo, né? Diretoria, comissão técnica e jogadores, e que tenha um mínimo de pulso forte. O Alto Ori era super querido pelos jogadores, mas tinha pulso forte. O Filipão não era tão querido pelos jogadores, mas tinha pulso forte. E assim, é um cara responsável pelo futebol. Você acha que o jogador, ele gosta de Aguinaldo no vestiário, de Matos no vestiário, de Lara no vestiário? O jogador, ele tem que aturar isso. Mas ele não sabe nem o que o Aguinaldo faz, nem o que o Márcio Lara faz. Se você tem um cara ali no dia a dia, trocando com eles, conversando com eles, isso passa também uma seriedade que é muito importante pro projeto. Isso passa uma noção de beleza, querendo ou não, a gente tá sendo acompanhado aqui, a gente precisa dar o melhor. Mas a gente também vai ser ouvido, a gente também vai ser atendido nas nossas necessidades. Porque os jogadores do Atlético, durante muito tempo, reclamaram de muita coisa, que parece que o clube tava cagando pra eles. E não é bem assim, sabe? Mas é um sentimento que acho que todo mundo sairia melhor atendido, todo mundo sairia melhor satisfeito, assim como um todo, sabe? E o clube eu acho que tomaria decisões melhores, porque você teria uma cabeça pensante pra avaliar situações que todo mundo entende que foram mal avaliadas ao longo da temporada. Se talvez o Atlético não tivesse jogado com o principal no Campeonato Paranense, como ele poderia estar fisicamente? Ou se o Atlético tivesse optado... Não, vamos focar nas Copas aqui. Se a Copa é o nosso objetivo, a gente vai focar nas Copas. Ou se o Atlético tivesse dado o respaldo necessário ao Wesley, ou buscado algum treinador. Então a gente começa a ver quantas decisões que um diretor técnico poderia ter tomado, que poderia ter levado o Atlético pra um caminho oposto, poderia ter levado o Atlético pra um caminho diferente. Mas o primeiro passo pra 2024 é esse, botar a ordem na casa. Jogador de futebol, ele precisa estar sendo cobrado. Jogador de futebol, ele precisa estar sendo monitorado, podemos dizer assim, ao ponto de ele entender que ele não pode fazer o que ele quiser, no momento que ele quiser, e que o elenco vai ter uma cobrança muito grande em 2024, que é voltar pra Libertadores. Então essa hierarquia é importante, tanto no Atlético como em qualquer empresa. O Atlético não gosta tanto de falar nesse tom empresarial. Se você vai na Petrobras e tira um cargo importante, a estrutura vai sofrer. Se você vai na Coca-Cola e tira um cargo importante, essa estrutura vai sofrer. O Atlético não é diferente. Então, assim, parece que hoje o departamento de futebol, a relação com a missão dos jogadores, virou meio bagunçadinha, velho. Virou meio bagunçadinha. Enfim, mais um desabafo. Os próximos meses vão ser de desabafos constantes. Eu não vejo a hora de começar o mercado da bola pra que a gente possa, no mínimo, analisar jogadores, falar de reforços. Ainda tá muito precoce o mercado da bola. A gente conseguiu até trazer alguns nomes. Mas muito, muito, muito precoce o mercado da bola. Beleza? Acho que é isso. Mais uma necessidade pro Atlético atender em 2024. Mais uma necessidade pro clube buscar melhorar na temporada que vem. Pra fazer um bom ano. Acho que tem tudo pra fazer um bom ano. Mas tem coisas que não são negociáveis. Tem coisas que não são irremediáveis. E, assim, ter um diretor de futebol como qualquer clube do mundo não pode ser negociável. Não pode ser remediável. Não pode ser, assim, pra gente olhar e falar Puta, será? Não, cara. Tem que ter um diretor de futebol. Tem que botar ordem numa... Não vou nem falar bagunça, mas num cenário que parece que tá um pouco solto. Num cenário que tá, assim, pouco... Você vê pouca ordem, podemos dizer assim. Valeu? Tamo junto a nós.